Sempre vejo agora é o R7, o UOL, bem que no UOL também, de vez em quando... Não, o UOL é o outro. O R7 é bom de ver. Vou jogar de Agostinho Carrara, hein? Nossa! Nossa! Vamos lá no meta. New meta! New meta! Nova Deliveria! Oje! Dê que eu já tô tomando tiro aqui, hein? Dê que jê, Portal! Nenhum? O que é isso? KIL ALL TARGETS! GO! KIL ALL TARGETS! Ai, que uma bomba tampinha. Passando rápido! KIL ALL TARGETS! KIL ALL TARGETS! Ah, já pegaram, Bezerra Era aqui, olha Olha lá Mala, mala Então ele não, tá vendo? Pode crer, então deve ser o cara daí Ah, desse jeito aí não Deu a kill pra tudo, o cara que tu deitou? Deu Deu Deve ser pulado Deve ser pulado Pulou, olha lá, parece que é dano lá embaixo Roupinha roxa, aquele personagem novo? Aham Mas que eu espero que pode ter outra com ele A caixa aqui do... Desfez? Desfez, é Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. O carrinho acabou de dropar aqui. O carrinho acabou de dropar aqui. Vamos lá. 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 Tassel, você está indo! Eu acho que não jogou igual o Nunes. E os caras aí não, tá? Eles foram mais ou menos na direção da caçada lá, eu acho que eu consegui cair na minha arma. Pera aí, deixa eu chegar mais perto lá. Pera aí, deixa eu chegar. Tem bala? Tem um pouco. Olha! Tá muito gosto. Então não é bom pro... Ah, agora eu não peguei gosto também não. Dá pra vir aqui ó, pegar um vante aqui ó. Tá boa não, vim pra ficar quietinho lá, casinha. Então, a gente pega aqueles... Containerzinho lá do alto. Cadê é que tem gente que tá lá? Eu vim de lá. Eu tava lá, que eu tava do lado da compra que eu... Olha aí, se eu não passar já... É até uma lupinha aqui. fibra. F. Cabrinha aqui, cumprir bem. Marquing location now. UAB is out of fuel. Returning for resplight. Tá hoje, hein? 140, man. Kingfong? Ah, yeah. Previver? Previver? Previver. Previver. Vou pegar. Previver. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Tainha que o meu lado O que é isso? Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, 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 não